Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para convidar todo mundo para a leitura do meu artigo Naveja dessa semana. Eu discuto esse tema aqui, das revelações, dos diálogos feitos pela Folha de São Paulo, em torno da equipe lá do ministro Alexandre de Moraes, dos processos de censura, enfim, que o país acompanha nas últimas semanas. E parto de uma história, na final de 2022, novembro, lá em Nova York, um evento com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, e acontece um protesto na frente, protesto por parte de cidadãos brasileiros na frente do evento com a participação dos ministros. O evento era publicamente divulgado, não havia um segredo propriamente, a própria organização do evento divulgava a sua realização, e as pessoas foram lá protestar. No mundo inteiro acontecem protestos na frente de eventos onde tem autoridades. Eu morei na Europa um tempo, onde tem os fóruns de organismos internacionais. Às vezes são à esquerda, às vezes são à direita, não importa. Isso faz parte da democracia, mas que as pessoas protestam, levantem cartazes, gritem palavras de ordem. Em geral, os protestos não são muito bem educados. Ninguém vai para frente de um evento com autoridades, faz um protesto e manda beijinhos. As pessoas, às vezes, são ácidas, às vezes são mal educadas, às vezes dá até uma certa tensão. Então, desde que as pessoas não usem da violência, por óbvio, é legítimo que elas façam um protesto, ou seja, uma expressão da democracia, não um problema da democracia. Nos últimos anos, a gente vive um transe tão estranho, que mesmo um protesto na frente de um evento com autoridades públicos, parece que viram uma crise na democracia, um ataque à democracia, um problema, e não aquilo que de fato é uma expressão do direito da própria democracia dos cidadãos. O que aconteceu nesse evento especificamente? Enquanto aconteceu o evento aqui no Brasil, o nosso Estado de direito, o nosso país. Quem está divulgando o evento também manda censurar, eu tenho um cantor divulgando, manda banir, manda bloquear, manda fazer relatório, manda ver qual é a lógica disso, com que base legal se faz isso, qual é o crime que essas pessoas estão cometendo, porque aí entra toda uma discussão, que uma parte eu faço no meu artigo, sobre a natureza do Estado de direito, a relação entre o poder, ou seja, muitas coisas podem ser feitas porque alguém detém o poder de fazer, mas não necessariamente corresponde a uma norma de direito. Para que corresponda a uma norma de direito, você precisa de um processo, um processo de elaboração de uma lei aprovada pelo parlamento, um debate na sociedade, a partir desse cria uma tipificação, uma identificação de por que aquilo, o enquadramento de que aquilo é um tipo de direito, e com base nisso a autoridade pode agir, dentro do devido processo legal. O direito ao contraditório, o processo, a denúncia, enfim, o judiciário imparcial, todo, digamos assim, os ritos, nos últimos tempos nós nos habitamos a usar essa expressão dos ritos, mas os ritos são a própria lei, os ritos são a própria Constituição, os ritos são a própria natureza do Estado de direito, porque senão nós temos um Estado de fato, nós temos um poder, e é muito diferente, o Brasil se confunde nessa questão. Nem toda a ordem dada por alguém que detém o poder corresponde a uma norma de direito, corresponde àquilo que está na lei. A lei não se produz a partir de uma ordem dada por alguém que detém o poder. O direito, a lei, se produz a partir de uma deliberação do parlamento como expressão da própria democracia, e essa distinção precisa ser feita com muita delicadeza, e por isso que eu sempre me lembro da clássica distinção do Norberto Bob, o guru da minha juventude, fazer a distinção entre o governo dos homens e o governo das leis. O governo dos homens é parte da ideia de que o governo é bom porque os governantes são sábios, a lei é boa porque os governantes são sábios, eventualmente os governantes sabem quando as regras do direito podem ser flexibilizadas ou quebradas, por alguma grande razão, que só ele conhece, porque ele é sábio, porque ele tem um tipo de sabedoria, então ele administra uma certa lógica da exceção, mas na lógica do governo das leis, da república, da democracia liberal, isso não pode funcionar assim. Alguém não pode ser banido das redes sociais ou sofrer a censura a presa simplesmente porque alguma autoridade, seja ela qual for, quer, deseja, por alguma razão, que não esteja claramente tipificada na lei e não corresponda a um procedimento do Estado de direito. Isso apenas a gente tem o governo dos homens, e o governo dos homens tende ao arbítrio, porque, como dizia Aristóteles, os homens são sujeitos às paixões, às opiniões, às vieses, enquanto a lei é fria e abstrata. Esse parte do pressuposto da hisonomia de todos têm os mesmos direitos diante da lei, que deve ser universalmente aplicada. Então essas questões estão em jogo no Brasil de hoje. Isso é uma grande discussão brasileira hoje. Se nós queremos ser, de fato, um Estado de direito, ou se nós gostamos dessa ideia da exceção, da flexibilização, dessa confusão entre o poder e o direito. Mas eu não vou dar mais spoiler aqui, apenas queria convidar todos para a leitura do meu artigo na Veja dessa semana, e semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.